O crime aconteceu aqui na rua NC11, setor Sol Nascente, região sul da capital. Na casa, era mais uma confraternização entre amigos que bebiam no local quando começou uma discussão entre a vítima, o Francinaldo, que tinha 29 anos, e o proprietário do imóvel. Nesse mesmo local, entre amigos, estava o suspeito de ser o autor deste assassinato. O Taylor. O Taylor acabou se metendo nessa confusão entre o dono do imóvel e a vítima. Inclusive com agressão física entre o proprietário e o Francinaldo. A polícia confirmou que a vítima, inclusive, não tinha passagem. Era conhecido, deixa duas filhas, trabalhava, inclusive, como instalador de placa solar, de sistema solar, aqui na capital. Não tinha nenhuma passagem. E foi morto de forma covarde, com pelo menos cinco tiros. A vítima, de fato, era uma pessoa ali próxima à família, estava num momento de confraternização, mas não consta nenhuma passagem de ocorrência policial envolvendo o nome dela. Já o Taylor, suspeito de atirar de forma covarde num rapaz, é um velho conhecido. Inclusive, já cumpriu medida sócio-educativa quando era menor de idade aqui na capital. Em 2018, foi apreendido, suspeito de matar um rapaz com as mesmas características aqui na região sul da capital. O que chama a atenção é que depois que o Francinaldo caiu no chão, depois de receber quatro tiros no tórax e nas pernas, ele acabou recebendo um tiro de misericórdia na altura do ouvido. A motivação, de fato, a gente não sabe. Partiu de um conflito banal, mas a frieza é que chama a atenção. Esse autor, ele é reincidente. Ele já cometeu um homicídio em 2018. Foi preso pela polícia, ficou preso o quanto a lei permitiu, já que era menor, e agora estava solto e cometeu um novo homicídio com a característica clara de execução. Frieza total.